Aqui a gente está na cidade de Pompel, mais precisamente na fazenda Itália, o lote Gênova. Bom, a correção de solo é uma etapa bem importante para o preparo do terreno para o plantio. Na região onde a gente está aqui, a gente tem um solo bem ácido e nesse solo ácido, a gente tem alguns teores de hidrogênio e alumínio que necessitam que a gente faça essa correção. A gente coloca um produto que é uma base forte, diferentemente de um convencional. Os carbonatos convencionais a gente usa um óxido de cálcio e magnésio para que a gente tenha um aumento da alcalinidade do solo para propiciar para as plantas um melhor desenvolvimento. E junto com esse tipo de produto aumenta a solubilidade, fazendo com que a neutralização dessas bases sejam realizadas. O trator é acoplado atrás com o calcareador, então o insumo é depositado em cima do calcareador e o trator vai puxando. E dentro daquela parte externa ao trator é uma esteira que continua num fluxo sem fim, onde a medida que o trator vai andando, ela vai distribuindo o material que está lá dentro. A gente aqui está tentando fazer tudo o que a gente pode do conhecimento, buscando sempre novas alternativas. E a gente está com resultados bem legais aqui no nosso polo. Então acima de acreditar nas pessoas que estão por trás do IBF, eu também acredito no projeto como um todo.